A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Demo-se. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. Questões das diárias do município de Itapes são questões fáceis e simples. De serem analisadas e de serem resolvidas. Eu vou a Porto Alegre, eu não faço curso, eu não tenho diárias. Tenho uma diária que eu fui a Brasília, certo? Quando preciso resolver questões no município, vou, não uso diárias, não faço curso. Não tenho nenhum curso em sete anos. E acho que é prerrogativa de cada vereador fazer ou não fazer diária. Mas, quem autoriza e quem deixa isso acontecer, o responsável é a presidência, no caso a presidência Evânia, que autoriza todos esses cursos e todas essas diárias. No meu caso, eu fico um pouco mais triste e mais chateado, porque se ela tivesse me entregue no final do ano a presidência da Câmara, com certeza hoje seria diferente as questões das diárias e dos cursos na nossa Câmara de Vereadores. Com certeza o Partido Progressista não pactua com esse excesso de diária e excesso de curso que estão fazendo no município de Itapes.